Música STJ decide que penhora de bem de família para ressarcimento de crime exige condenação definitiva em ação penal A terceira turma entendeu que quando há execução de sentença penal que condena o réu a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens A penhora do bem de família só é possível em caso de condenação definitiva na esfera criminal Para o colegiado não se admite interpretação extensiva dessa previsão legal A decisão teve origem em ação indenizatória ajuizada por uma sociedade esportiva e recreativa contra um antigo gestor O objetivo era a reparação de prejuízos imputados ao ex-dirigente Em primeiro grau o réu foi condenado a pagar 10 mil reais em razão da venda de veículo da sociedade E pouco mais de 21 mil de indenização além dos honorários advocatícios A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo E na fase de cumprimento de sentença o juiz determinou a penhora de um imóvel do ex-gestor O homem alegou que o imóvel era o seu único bem e local da residência dele Mas no julgamento da impugnação a penhora foi mantida O TJ de São Paulo negou o recurso porque embora tivesse sido decretada a prescrição no processo penal relacionado ao mesmo caso Os elementos do crime permaneciam íntegros e a situação caberia na exceção prevista na lei 8009 Que permite a penhora do bem em sentença penal condenatória Com isso o ex-gestor recorreu ao STJ A relatora ministra Nancy Andrigui ressaltou que embora o TJ tenha aplicado a exceção à empenhorabilidade Com base em fortes elementos presentes no processo Não há como desconsiderar o fato de que não existe nenhuma condenação penal contra o ex-gestor Por isso não foi correta a aplicação do dispositivo legal pelo Tribunal de Origem Obrigado